Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui novamente no CSGOFest Teve um vídeo do CSGOFest semana passada aqui no canal e hoje está tendo de novo O CSGOFest, se você não sabe que site é esse, é aquele site do Jackpot, tá ligado? O que é um Jackpot, Saulinho? Explico também Jackpot basicamente é um pote onde todo mundo coloca skin E como vocês sabem, skin vale dinheiro E quanto mais dinheiro você coloca no pote, maior é a sua chance de ganhar Vou dar um exemplo, um pote de 100 dólares Se você coloca 10 dólares, você tem 10% de chance de vencer esse pote Deu pra entender? Só que pensa comigo, você tipo coloca 20 dólares e ganha um pote tipo de 500 dólares É um absurdo, isso acontece direto Bom, esse daqui é o CSGOFest O Arthur acabou de ganhar 165 dólares com 24% de chance E eu acabei de comprar um gift card de 100 dólares Para eu tentar minha sorte também Eu venho aqui em Prepaid Cards e ativo Se você quiser entrar aqui no CSGOFest, o link está no comentário fixado Se for a sua primeira vez no site, você ganha 70 centavos de dólar totalmente grátis Simplesmente entrando pelo link que está no comentário fixado, tá bom? E aí pra você depositar, você tem todos esses métodos de depósito Skin de CSGO, criptomoedas, etc Mas o que eu mais gosto de usar é esse Prepaid Cards Que é um gift card, né velho? Você clica aqui e compra pela Kinguin É muito rápido e fácil Inclusive eu acabei de comprar um de 100 dólares e já caiu aqui Vamos lá, eu vou pegar aqui agora com esses 100 dólares algumas skins Eu estava pensando em 5 skins de 20 doll, tá ligado? 5 skinzinha de 20 doll Vamos ver se vai dar bom Ó, liberou aqui São 50 segundos para colocar as skins no pote Eu vou colocar 20 dollinho aqui como quem não quer nada 8 segundos para rodar o pote Um rapaz entrou aqui com 71 dólares Outro 34, outro 32 Acabou que eu fiquei com 10% de chance Eu depositei 19 dólares nesse pote Tem mais ou menos 190 dólares E vamos torcer para o Saulão com 10% de chance E rapelar os gringos, velho Chama! É isso, pai! De primeira, velho! Mano, se eu quiser sair agora do site Se eu quiser, tipo, ah, cansei Não quero mais brincar Eu saio com 250 Eu depositei 100 Mano, 10 segundos para girar o pote O mano meteu 135 doll, irmão Eu tenho 13% de chance de levar 235 Meu amigo Mas esse pote é do senhorzinho, velho Não tem como 57% de chance, velho Ele tem, tipo, maior chance disparado Nossa, no meio de duas fotos minhas, velho Aí trolou Mano, eu vou fazer uma postinha até que alta agora Vai, alta 70 dólares, irmão Mano, eu estar dando esse pote com 70 doll, irmão Vai atiçar Vai atiçar esses gringos malucos Eles vão vir pesadão Pode esperar Vocês vão ver Na hora que faltar uns 10 segundos Eu volto para vocês ver Quantos que vai estar valendo esse pote Até que não aumentou tanto Falta 10 segundos Eu tenho 34% O senhorzinho tem 40 Valendo 220 dólares É um prêmio muito bom, eu diria Vamos ver, vamos ver Torce para o saulão Torce para o saulão Fé E... Ah, mano Olha o tanto de foto minha, velho Mano, vocês estão ligados que eu não estou para a brincadeira, né? E eu estou com sono para caralho Que eu estou virado desde ontem Hoje já são, tipo, 10 da noite Vou dormir para regular o sono É, eu vou meter o louco para caralho 150 dólares no pote O senhorzinho entrou com 100 Já está em 274 Independente do resultado desse pote Eu paro, irmão Porque, tipo, ou eu vou perder tudo Ou eu vou lucrar e meto o pé Já era 10 segundos Ninguém mais entrou Depois de mim entrou um rapaz só aqui com 4 dólares 55% de chance de dar saulão 278 dólares Porra, já é uma grana boa Vamos rapelar esse gringo, irmão Vamos rapelar esse gringo Fé Para, para, para Paro! É isso Mano, melhor nós parar Melhor nós parar, velho Com o Profit, tá ligado? O link do CSGOFest está no comentário fixado, guys E eu vou parar aqui com uns 256 dólares Eu entrei com 100 Saí com 256 Fez 156 dólares Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no meu inventário Que está cheio de itens, tá vendo? Eu vou pegar todos esses itens Nossa, o cara startou um pote aqui já logo com 60 doll Tá atiçando eu, velho Fazer o seguinte, mano Eu vou sair pelo menos com o dobro do que eu entrei Ó, vou colocar 50 doll aqui 200 doll é garantido de eu sair Já vou até converter para saldo para sacar, velho Vou sacar esses 200 doll Agora eu não sei se eu saco em dinheiro de verdade Porque tem essa opção Ou eu saco em skin Vamos dar uma olhada Entrei nesse pote Se eu ganhar esse pote vai ser maravilhoso, né? Que daí eu saio com mais Profit ainda Vamos esperar Falta 20 segundos Bora, 33% de chance de levar 160 dólares, irmão Vamos rapelar os gringos Vamos rapelar os gringos Vamos, Saulão Vamos, Saulão Fé em Deus, velho Parou, 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 parou Parou! Isso! Parei, 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 parei 100% Rapelamos gringo com gosto, irmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu pego tudo isso daqui, ó Vendo, converto para saldo Ok Eu depositei 100 Saí com 357 Ah, mano, eu vou colocar só mais cinquentinha, mano Só mais cinquentinha Se eu ganhar mais um pouquinho Eu consigo pegar uns bagulho muito mais foda, tá ligado? Entrei, entrei, entrei Ok, fechei o pote, velho Bora, Saulão 200 doll para fechar, velho Mais de 500 dólares Vamos, Saulão Vamos, Saulão Força! Força, roleta! O velho é um ganho, velho Tá bom, eu ainda tenho 300 dólares Eu vou sacar esses 300, mano Vamos ver o que tem aqui de 300 dólares para a gente sacar Não vamos ser ganancioso Velho, eu preciso de mais 10 dólares para pegar essa M9 Casey Hardened Field Tested Eu vou mandar 7.45 Eu vou mandar 7.45 no verde E 20 doleta no preto Bora, podia vir o verde, né? Que daí a gente ganhava papo de 100 doll, irmão 100 dollinho a mais e aí ia para 380 Seria lindo E girou Existe um mundo que é verde, mano? Para no 8, para no 8 Parou, parou, parou Safezinho, irmão Ó, eu quero a sua M9, tá? Mano, não tá dando para ver na minha cara o cansaço? Ou não? Eu tô moído de sono, velho Moído E mesmo assim eu tô gravando vídeo para vocês Para vocês verem como eu amo vocês, velho Mano, eu tô tentando pegar aqui skin Só que tá dando um erro aqui, ó Olha só, tá dando aqui, ó Verification Failed Bom, como tá dando erro para pegar em skin, velho Eu vou sacar logo em Bitcoin, dane-se Tem uma taxa de 20% Então eu sacando esses 340 Vai chegar a 276 para mim Tá safe para caramba, guys Porque eu depositei 100 dólares Pô, tá muito lindo E é isso, já tem um withdraw pendente aqui Mano, deu certo O saque em criptomoeda Deu certo Em skin aqui Tava dando um erro de verification Não sei das quantas Não sei o que que era aquilo Mas... Tá Saque em dinheiro É melhor, né, velho? Então, manos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do solo para todos vocês E fui! Tamo junto, homens Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.